Bom dia! Deus não desiste de você. Nas horas difíceis, Ele nunca te abandona. Sabe aquela paz quando todas as lágrimas secam? É Deus recolhendo todas as suas lágrimas. Ele escuta as tuas orações, respostas que talvez passou despercebido por você. Então, você pensa que Deus te abandonou. Ele está sempre contigo e até o fim dos tempos estará do seu lado. Conte com Deus para ser o seu apoio, pois Ele é o único amigo fiel e verdadeiro. Ele conhece as tuas feridas. Não jogue tudo para o alto antes da hora. Eu sei que está difícil. A caminhada é longa. Mas quando você chegar, será glorioso. Deus está contigo a todo momento.